A linha de cabos American Stage é 100% produzida nos Estados Unidos para músicos de ouvidos exigentes quanto ao timbre e transparência de sinal. Feito com plugues Neutrick com design geotip exclusivo da Planet Waves, 95% de isolamento com malha de cobre, transparência de sinal nota 10, flexibilidade nota 9 e 24 AWG. Disponível para pedais e na versão Q-Suite com interrupção de sinal. Em diversos tamanhos e plugues em P10 reto, em L e XLR. A série Custom possui cabos de altíssimo nível com qualidade e acabamento impecáveis. Plugues banhados a ouro, 100% de isolamento duplo com malhas de cobre e folha de poliéster. Transparência de sinal nota 10, flexibilidade nota 8 e 24 AWG. Disponível para pedais em um kit de montagem que não precisa de solda e também na versão Circuit Breaker. O único cabo com botão liga e desliga do mercado. Com diversos tamanhos e plugues em P10 reto, em L, em Y, Speak On, MIDI e XLR. A série Classic é a linha de cabos com o melhor custo da família Planet Waves e o mesmo padrão de qualidade dos produtos da Dario. Plugues de níquel, 90% de isolamento espiral. Transparência de sinal nota 8, flexibilidade nota 10 e 24 AWG. Disponível para pedais e para-falantes de baixa impedância e 16 AWG. Em diversos tamanhos e plugues em P10 reto, em L e XLR.